Sobre a importância de ter um cara experiente que já tinha disputado a Copa do Mundo, 31 anos, você até falava assim, quando ele contou aquelas histórias aqui ontem, é porque é um cara que tem história para contar. É aí que entra o Kaká, mais do que o que ele vem jogando, pelo que representa o Kaká, pelo histórico do Kaká, é o que está trazendo ele de volta à seleção? Então, pelos dois aspectos, primeiro, por ter essa trajetória que nos referimos em relação a outros jogadores e que ele tem, e segundo, porque disse que faria isso, e quando conversei com ele anteriormente, chegamos exatamente nesse ponto comum de ideias, por produção, e a gente tem acompanhado muito o trabalho que ele vem fazendo, ainda não é um trabalho de campo na equipe principal a todo momento do Real Madrid, que todos poderiam ver, mas em termos de treinamento, em termos de dedicação, o nível que ele está apresentando, exatamente faz com que a gente crie a expectativa de uma boa atuação quando chegar na seleção brasileira. Onde, coincidentemente, fez uma boa atuação, nossa decisão não tem a ver com aquilo que aconteceu ontem, ela foi anterior a isso, até porque você sabe exatamente meus critérios sobre isso, um jogo não muda nada, nem para lá, nem para cá. As coisas devem ser mais consistentes para tentar, tentar-se que sejam mais duradouras, é isso que se espera em relação a ele. Então, vamos lá, 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 Obrigado.